Seja atenção Fala pessoal Puta que pariu velho, não tenho relação Fala irmão, fala fala Ué, não vai falar nada não? Fala irmão Oi irmão, fala irmão, fala Entra no carro, entra no carro Entra no carro, entra no carro Que isso mano, olha a moto ali, olha a moto Olha a moto, olha a moto Não tem isso, vai ser em parceiro Não tem um carro Tranquilo 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 Meu Deus do céu Eu só ia gravar, quer dizer Eu tava gravando, caiu uma energia Eu tive que jogar fora Fala aí Mano, eu tô querendo Catar lixo mano, tô precisando de dinheiro Trabalha É o seguinte Ó É o 2k pra cada um que tá aqui Dois mil pra cada um e tu pega a liberdade Dois mil irmão? Lá não tem dois mil irmão Tô falando com você que eu tô tentando catar lixo Mil pra cada um, mil pra cada um, mil pra cada um e tu pega a liberdade Calma aí Calma aí, calma aí, vou passar mil pra cada um então Calma aí Mil pra cada um, mil Qual que é sua identidade irmão? Qual que é sua? Qual que é sua identidade irmão? Qual que é sua? Eu já passei pra ele também, já passei, já. Tá liberado, tá liberado. É nóis, é nóis. Filho da puta. Falou. Olha pra onde o cara me trouxe, mano. Pra nada, pra lugar de nada, véi. Ah, que desgrama, véi. Já começa daquele jeito, né, véi. Eu tenho que ir lá pra casa do caramba. Porra, estabilizador. Vai tomar no cu também você, hein. Essa porra estourar agora comigo. Tá, eu tenho que correr lá pra aquela merda lá, ó. Lá na frente que eu tenho que pegar meu carro, mano. Ah, eu tava gravando essa merda, esse vídeo. Já tinha uns 15 minutos e aí a energia cai, mano. Eu perco a porra do vídeo. Vai se ferrar, véi. Na moral. Eu... Deixa eu falar logo, então, tudo novamente, né. Deixa eu falar novamente. Eu tô level 10. Vocês estão vendo ali que eu tô level 10. Eu fiquei uma semana, cara, aí fazendo um vídeo e não saí desse level 7, tá ligado? Aí o de mim passou uns leites. Aí eu peguei e vendi os leites. Agora, como vocês viram no celular, eu já tô com um milhão, mano. Um milhão em dinheiro. É... Já tô level 10. Já peguei o trampo aqui, ó. Cadê o trampo? Já peguei agricultor ilegal, que é o de maconha, tá ligado? Quase que eu pulo lá embaixo e quase que eu morro, né. E... Então... Eu tava indo pra lá, tá ligado? Só que eu achei um cara. Ele tava na motinha. Tava na motinha. Então, isso aqui é alto, véi? Não dá pra identificar, né. Acho que é um pouquinho alto sim. Como é que eu vou... Ah, por aqui dá pra gente chegar na loja de carro. É... O que eu tava falando? O cara achando o cara com a motinha, véi. Aí eu peguei e peguei carona com ele, tá ligado? Peguei carona, eu dei carona ele pra ele me levar no local que vende. Só que aí, quando eu tava indo pra lá, a energia caiu. Puf. Perdi meu vídeo. Ah, véi. Vai se ferrar, na moral, véi. Então, vamos novamente. Vamos novamente, né. Fazer o quê? Vamos na loja de carro. Meu carro provavelmente vai estar ali, né. Foi o último lugar que salvou. E vamos ver se ele vai estar lá também. Aí talvez eu também mostre a motinha que tá lá, véi. Gostei pra caralho. A motinha pequenininha, véi. Motinha pequenininha. Já aproveitar que a gente não usa o carro pra guardar as coisas, tá ligado? A gente já vai pegar a motinha. Será que é aquela motinha que tá lá, naquele canto? Se pau, pegou ela e foda-se, mano. Deixa eu ver se alguém tacou ela. Ah, ele, ele, ele. O cara ali, ó. Tem um cara ali com uma motinha lá, ó. Olha lá a motinha lá. Ixi. Tá dando treta ali, mano. Tá dando treta ali. Eita, porra, Michael Jackson. Ixi, ixi. Olha a treta, olha a treta, olha a treta. Olha a treta, olha a treta. É o FP do trem bala ali, ó. É o FP do trem bala, quanto é o bombado ali, ó. Não é o FP do trem bala, aquele cara ali? Ixi. Não pode bombar, não pode atirar, não. Ixi. Ixi. Olha a treta, olha a treta. Olha a treta. Ixi. 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 Vai deixar a FP do trem bala. Vai deixar o cara te zoar assim? Oh, louco, velho. Deixa eu pegar aqui meu carro aqui. Pudem-se, esses caras. Cadê minha sonatinha? Sonata. Cadê a sonata? Expondeu a sonata. Não tá aqui. Oh, não é o sonata, mano. Guarda a sonata. Guardei. Olha esse aqui, ó. Onde é que tá meu carro? Ah, mano. Cadê meu carro, irmão? Vai falar que ele tá lá no lugar onde que eu caí, velho. Tá, eu rastrear. Ah, tá ali perto, tá ali perto. Bora lá. 30 metros aqui. O cara falou que vende a motinha que eu falei pra vocês lá na praia, velho. Então, como é caminho do local da droga lá, né? Da maconha. A gente pega e vai lá pra ver essa moto, mano. 27 metros do carro. Ah, como eu fico puto quando eu perco o vídeo, mano. Meu Deus do céu, cara. Ai, 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 ai. Como eu fico puto. É ruim demais. Ai, 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 ai. Mas acontece, né? Acontece é normal. É normal. É igual um mecânico perder um dedo, né, mano? Eu, como gravo, posso perder um vídeo? Faz sentido? Faz, porra. Agora eu tenho que tirar... Eita, porra. O carro morreu. Agora eu tenho que apertar no celular pra tirar o rastreio. Senão essa porra não sai não, tio. Então, vambora lá. Já que o cara não tá aqui comigo, ele falou pra mim que é lá perto da praia, mano. Lá perto da praia tem uma loja. Deixa eu ver se tem no mapa, ó, isso. Ele falou que perto da praia... Ah, aquela lojinha lá, ó. Tem um símbolozinho de loja mesmo, perto da praia. Eita, porra. O que eu tô fazendo, mano? Aqueles caras aí que me roubou, eu acho, mano. Um cara esperto, filha da mãe. Só iniciei o vídeo e o cara já me roubou, velho. Tá a polícia ali, mano. Caralho, agora tem polícia, hein, velho. É raro ver a polícia aqui, hein, mano. É raro ver a polícia aqui, tá ligado? Olha, olha, olha. Olha ali, tio. Ah, agora a rota tá presente no servidor, mano. Caralho, é a primeira vez que eu acho que eu vejo a polícia aqui, mano. Na real. Vou falar pra vocês que não. É de raro mostrar uma polícia aqui. Tá, eu tenho que virar aqui e ir reto, mano. Agora sim, a gente vai chegar lá na loja de carros. Eita, nossa. Aquele carro ali, carrinho ali, bicho que voou, velho. Aqui, ó. Essa lojinha aqui, ó. Essa lojinha aqui. Cadê, cadê aí? Cadê, cadê, cadê? Essa loja aqui que eu quero ver. Não tem ninguém olhando mesmo. Vou passar por cima da calçada, tio. Oh, caralho. Quebrei meu carro. Foi mal. Tem uma porrada sem querer. Vambora, vambora. Deixa quieto. Vambora. Loja de carro. Bem aqui, ó. Concessionária. Vamos ver aqui, ó. Nossa, tem uns concessionários aqui. Que 21 milhão. 13 milhão e 900 milhão e 700 milhão e 700 milhão e 700 milhão. A Huracan, mano. 1 milhão e 380 milhão. Quase que a gente vai pegar um. A gente vai pegar um Nissan já, mano. Cê é doido? Olha os carros que já tem, velho. Tem uns carros novos aqui, ó. O Audi RS4 que eu vendi por 200 mil. Ah, eles mudaram o layout. Provavelmente é o mesmo de lá. Mas lá não vende a moto. Deixa eu ver se aqui vende, ó. Tem a ix. Essa ix é a mesma que a gente tem, né? Cadillac, pá. Deixa eu ver. Cadê a moto, mano? Não. É, a gente tem o Sonata. Olha esse coacinha, tio. Nossa, esse aqui tá arrastando no chão, velho. Ué, mano. A motinha não tá aqui, não, mano. A motinha que eu vi, cadê? Ah, a motinha não tá aqui, não, que eu vi, mano. Ah, qual é, velho? O cara falou que tava por aqui, a moto, velho. Ele falou que é perto do táxi, mano. Não é aqui? Perto do táxi? Ou não? Ah, caralho. Tem outra loja ali atrás, ó. Tá escondida na frutinha ali. Vocês tão vendo a lojinha? Puta que pariu, mano. Então tem que voltar ali. Calma aí, bora lá. Tem uma outra loja ali, mano. Ô, porra. Tá louco, tiozão? Calma que a gente vai ver. Eu quero ver essa motinha, mano. Eu gostei dela. Vocês não viram ainda, mas eu gostei. Deixa eu ver aqui. É pra cá que eu tenho que virar, né? É, reto. Tem que ir reto, pá. Tranquilão. Vambora. Eu vou passar pelo lado aqui, ó. Pra não passar por cima do quebra-morte. Não é anti-RP, mas é anti-trânsito. Então, se o cara de trânsito me ver fazendo isso aqui, me dá muito. Ah, é lá onde que o policial tava, mano. Nossa, por isso que eu não reparei. Lá onde que o policial tava, ó lá. Lá na lojinha. É bom se tiver mecânico lá. Eu já peço pra dar uma... O que é aquilo ali, velho? Tem um ET? Oxi. Que porra é essa, mano? Ah, mano. Eu vou entrar aqui. Que se dane, mano. Aqui é o local que pode entrar. Por favor, atrás. Deixar aqui o meu carro, pá. Esse daí na polícia. Não tem nenhum de legão, por favor. Opa, veículo destrancado. Veículo trancado. Deixa eu ver aqui. Acho que esse cara aqui que vende, então, mano. Não, filho. Entra atrás. Ah, é aqui que vende. Calma, não é ele. Olha ela aqui, mano. 15 mil, mano. 15 mil, velho. Deixa eu ver a cor. Ah, aqui é a câmera. É, agora dá pra... Tá. Aqui é a câmera. Não tem cor. Essa aqui é... É a cor dela, mano. Eu gostei, hein. Olha o tamanzinho dela. Eu vou comprar ela. Ah, você não tem dinheiro, tá? Calma, calma. Isso aqui eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar o seu dinheiro no banco, né? 15 pau. Sacar. 15 mil. Comprei aqui 15 mil. Quer dizer, peguei 15 mil. Agora eu vou comprar ela. Você comprou o veículo desconhecido. Demorou. Debuena, debuena. Já tá aqui no meu celular? Cadê? Tá aqui, é. Desconhecido. Ah, então deixa aqui. Deixa ele aqui e depois a gente vai usar ele, tá ligado? Só que primeiro a gente tem que ir lá fazer a parada, mano. E a polícia tá aqui, ó. Então vai ser a paradinha agora meio arriscada pra fazer, mano. Porque agora tem polícia. Antes eu acho que não tinha polícia, mano. Não serve. É, tem um pouco de gasolina aqui do lado. Já vou aproveitar também logo. Deixa a polícia aí. Pá. Vai, irmão. Vai, tio. Porra. E aí, velho? Vai ficar empurrando o carro? Aí, vai, 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 vai. Deixa eu passar, mano. Abre a porta aí, deixa eu passar. Eu vou vir aqui encher a gasolzinha. Eu podia denunciar os caras, né, mano? Mas eu não sei onde que eles estão. Aqueles caras que me roubou, né? Pergou trancado. Você quer pegar? Eu vou te dar um tiro na sua cara. Isso. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Tentar roubar. Vai, trouxa. Atropela mesmo. Deixa eu sacar aqui. É, 1500, tá bom. Sacar 1500 vai pegar uma gasosa, né, mano? Ota porra! Quebrei meu carro, mano. Ah, que merda. Dei um socão no meu carro, velho. Eita, foi mal, mano. Foi mal. Deixa eu ver se tem algum mecânico aqui. Não tem ninguém de mecânico aqui, velho. Ô, mecânico. Mecânico. Deixa eu ir lá atrás daquele mecânico. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Deixa eu ir lá atrás do mecânico. Deixa eu ir lá atrás do mecânico. Cadê o mecânico? Cadê o mecânico? Cadê o mecânico? Vai, 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 vai. Ele veio pra cá, mano. Aí, já perdi a porcaria do mecânico, velho. Já era, já era. Perdi o mecânico. Vambora, vambora. Vambora. Não tem o que fazer, mano. Eu não tenho o que fazer. Vamos embora, vamos embora. Tá demorando essa porra. Tinha coisas pra fazer. O cara vai achar que eu tô seguindo ele. Mas eu não tô seguindo não, irmão. Você que tá freando, porra. Com essa motinha alerta do caramba. Vai logo, irmão. Vai, tio. Vai, tio. Vai, vai. Essa motinha aí. Cabe duas pessoas. Quer dizer, toda moto. Cabe duas pessoas. Meio que eu falei merda. Mas, tipo, era pra caber só uma. Que é muito lerda. Tá, a gente comprou a motinha. Depois a gente vai usar aquela motinha. Depois a gente usa. É só que tinha que comprar logo. Pra mim, não esquecer onde é que compra, tá ligado? Depois a gente vai usar ela. Aquela motinha lá é top. Eu gostei dela, velho. Vamos sentar o pé agora. Tem que ir lá no campo. Lá da droga. Pra saber como é que eu faço. É, quer dizer. Já sei mais ou menos, né, mano. Tem que pegar, plantar, tá ligado? As paradas e tudo. Esse aqui lá, esse aqui lá e pá e pum, tá ligado? Então, vocês estão ligados, né? Como é que tem que fazer as paradas, né? Tá ligado? Eu tô ligado. Só tenho que lembrar onde que é. Mas eu acho que eu sei. Vamos lá. Tá, eu achei que eu tenho que virar aqui. Calma aí. Eu tenho que virar aqui. Aí depois eu tenho que virar ali pra poder voltar. Acho que eu tenho que virar aqui. Cadê? Calma aí. Calma aí. Acho que eu vou virar aqui. É tudo na contramão mesmo. Que se dane. Estou na contramão do impossível. Eu podia ter ido na mão certa, né? Mas, vambora. Ah, ali. Já achei, achei. O trevinho da sorte eu já achei. Caralho, tá dando merda aqui, tio. Ah, o mecânico, mecânico. Mecânico. Eita, porra. Olha o mecânico ali, irmão. Ô, mecânico. Opa, senhor. O senhor pode consertar meu carro aqui? Deixa eu ver o que é que tá de mal aqui. Tem uma porta. É a porta aqui. É que sem querer eu fui encher, botar gasolina. Aí eu fiquei puto que não saia gasolina. Dei uma porrada aqui, mano. Rapaz, vai ficar amigo. Demorou, demorou. Demorou, com certo aí. Deixa o cara consertar aí. Que a gente vai pra lá. É pro patrão, né? Pro local, irmão. Demorou. Vou te passar aí. 10,82. O cara já falou, transferi. Ô, mecânico. Ô, você. Volta. Ô, você não me levar lá no meu lugar de mecânico? Graças a Deus. Ó, tem animação tudinho. Valeu, irmão. Já te paguei. Ah, limpo. Bora lá pro campo. Agora sim. O carrinho tá consertado, pá. E aqui deu merda, hein? Aqui deu merda. Capotou. Deve ter ido pro hospital. Se não foi pro hospital. Ele encheu. Não vou continuar. Não vou, não vou. Tem que continuar por aqui, ó. Pela estradinha de barro. O que deve ter de gente lá, plantando, colhendo, irmão. Irmão. Então, é Natal. É uma nova também. Que seja feliz. Tem um monte de carro ali, velho. Então é o seguinte. Eu vou acabar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão. Valeu, falou. É, irmão. Vamos ver o próximo vídeo amanhã, então. Fui. Tchau, tchau.